Professora Julara Ribeiro, do 7º período, que leciona a matéria de produção e edição de TV, editora da 2ª edição do MGTV. Professora Julara, qual o conteúdo da sua disciplina? Produção e edição em TV, aí já é prática. Vamos colocar em prática todos os conhecimentos que a gente reuniu no 5º período. Uma disciplina, obviamente, é sequência aí da outra, uma pré-requisito. Então, no 7º período, é mãos à obra. São quatro atividades práticas, cada uma delas valendo 25 pontos, em que a gente trabalha a linguagem de televisão em diversos formatos. Então, o aluno, ele tem contato com a dinâmica de um telejornal, a gente realiza um telejornal realmente nos moldes, como isso acontece na vida real, nas principais emissoras de TV. Então, os alunos têm que se subdividir em sala, entre produção, reportagem, edição de texto, apresentação. Eles próprios fazem... tem um editor-chefe, que vai coordenar todo o trabalho, que vai paginar o jornal. Tem um chefe de reportagem, que é quem vai coordenar as equipes na rua, conciliando reportagem, a gravação externa com a edição. No dia da exibição do telejornal, ele é apresentado ao vivo. As matérias, os VTs, são disparados ao vivo. Esses alunos precisam também fazer a operação de caractere, de VT, de áudio, enfim, TP. Então, são atividades essencialmente práticas. Bom, então, é mãos à obra. O aluno, ele precisa praticar, porque um conteúdo de produção e edição em TV, em que a gente vê, lê apostila, pega livro para ler, é algo, na minha opinião, inviável. O conteúdo da disciplina, ele tem que ser essencialmente prático. A gente só aprende a produzir e editar para a TV, produzindo e editando para a televisão. Então, os livros, eu fujo um pouquinho deles no sétimo período, porque a maioria dos livros, eles são redigidos por pessoas que têm um envolvimento com determinado veículo. Então, eles já trazem em si uma determinada linha editorial. Então, eu prefiro realmente que os alunos pratiquem. Então, nesse primeiro exercício, que é o telejornal, eles passam por todas as etapas que eu disse. Se na sequência, eles produzem e gravam um documentário, esse documentário tem que ter de 5 a 10 minutos. E o desafio dessa atividade é produzir, gravar e editar um documentário sem nenhuma intervenção do repórter. O repórter não grava off, o repórter não aparece, as perguntas do repórter também são suprimidas na edição. Então, eu desafio de trabalhar apenas com depoimentos de entrevistados e editar esses depoimentos de forma que haja uma coerência, uma linearidade no trabalho. E é um documentário, obviamente, de caráter jornalístico. Então, a gente usa um pouco a técnica do cinema, mas faz uma atividade de conteúdo jornalístico, que tenha informação. Na sequência, os alunos fazem um exercício prático de edição, em que eles têm que trabalhar com matérias problemáticas e problemas de várias ordens, desde problemas relacionados à locução, mas também à edição, falta de foco, enfim. Todos os problemas possíveis ali num VT, eles recebem esse material e eles têm o tempo da aula para reeditar esse material de acordo com o conhecimento que eles adquiriram ao longo do semestre também. Por fim, a turma, mais uma vez, é dividida em dois grupos e cada grupo precisa produzir, gravar, editar e apresentar ao vivo um programa jornalístico, tendo que, inclusive, fazer uma análise de audiência, uma análise dos critérios de recepção, concorrência. Porque eles recebem mais ou menos um encaminhamento assim, sendo vocês funcionários, jornalistas de uma emissora, canal aberto, que tem uma janela, um buraco na grade, de 5 da tarde a 6 da tarde. Vocês precisam, então, fazer uma análise de audiência, uma análise da sua concorrência e criar um programa que atenda justamente ao público do horário, que possa fazer frente a essa concorrência do horário. Então, vão elaborar um programa que não tem que ter necessariamente uma hora, mas dentro desse horário, ele tem que reunir essas características. Então, é mais um desafio aí, um pouco mais abrangente até, e é dessa forma que a gente finaliza o semestre com quatro atividades valendo 25 pontos. E qual a importância de produção e edição em TV para a formação de um bom jornalista? Para o jornalista de TV, é fundamental, porque você precisa, aqueles filtros, né, que eu disse, que são explicados lá no quinto período, né, a forma como funciona uma redação, você, em TV, esses filtros, eles têm que estar muito bem programados, né, eles têm que funcionar muito bem, porque o processo inteiro de televisão, numa redação de TV, ele é baseado nessa filtragem de notícia. Então, uma notícia que surge de forma bruta lá na rádio escuta, e que a rádio escuta já disponibiliza aquilo para a equipe, de uma forma já lapidada, mais, um pouco mais direcionada, a produção pega, então, aquela notícia, muitas vezes solta, fragmentada, e transforma numa matéria, né, que vai receber aí outros complementos, personagens, fontes. O repórter pega aquela produção e vai trabalhar aquela produção já com o encaminhamento da exibição mesmo, da notícia, de um minuto, um minuto e meio. O editor de texto é o último filtro da redação, que vai assistir aquele material gravado pelo repórter, vai fazer as devidas correções, vai verificar se há o mesmo peso, e a mesma medida, né, ou seja, se há imparcialidade entre a fala das fontes e as falas dos personagens. Então, todo esse processo, a gente pratica isso no sétimo período, para que o aluno tenha consciência da dimensão desse trabalho, da importância de se trabalhar em equipe, ou seja, não adianta eu ser um ótimo editor de texto e não ter noção do processo ali, de reportagem, do processo de produção, saber que para que a minha edição seja bacana, eu preciso que o repórter se empenhe, faça um material, uma gravação bacana. O repórter saber que ele pode ter o dom para fazer um off belíssimo, mas se a produção, se a pauta não estiver bem estruturada, bem encadeada, né, com as apurações não forem bem feitas, aí é preciso uma responsabilidade muito grande em se apurar dados para uma matéria, para uma reportagem, enfim. Então, todo mundo trabalha em função de um único produto, que é a matéria, que é a reportagem, que vai ser veiculada no telejornal. Então, isso de se trabalhar em equipe e de se filtrar, de ser objetivo, de ser coerente, de ser imparcial, de ser isento, isso tudo a gente vê no sétimo período, com muito cuidado, com muita responsabilidade, e isso é fundamental para quem sonha em trabalhar em televisão. E em que as novas tecnologias digitais, principalmente a internet, afeta a dinâmica da sua matéria? Aí, no sétimo período, o peso já é maior, né, justamente porque a gente já está envolvido 100% o semestre inteiro, só com a prática. Então, aí sim, já tem gente, inclusive, estagiando na área, já tem gente com experiência aí de mercado, em televisão, ou mesmo nessas mídias digitais. Então, a gente tem um cuidado maior para trabalhar esses conteúdos dentro da disciplina, muitas vezes até a partir da experiência que cada um traz para a sala de aula. E a internet cada vez mais permeando todo o processo aí educacional, né, não só no jornalismo. Então, aí a gente trabalha com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de critério, a influência dessa outra mídia, com certeza. Para finalizar, professora, como devemos nos preparar ao longo do curso para o melhor aproveitamento da sua matéria? Aí, o conselho é o mesmo conselho para quem está se preparando aí para o quinto período, para o telejornalismo, né, é o mesmo para quem está chegando aí no sétimo e é o mesmo para quem hoje está lá no guichê fazendo inscrição para o vestibular, sonhando em entrar para a faculdade de jornalismo, né. Gostem de notícia, leiam notícia. A notícia é a matéria-prima do trabalho de qualquer jornalista. É preciso cultivar esse olhar para a notícia, né. Preciso cultivar essa coisa da indignação. O jornalista, ele é uma pessoa incomodada por natureza, uma pessoa inquieta por natureza. E são essas características que fazem com que a pessoa seja um bom jornalista, né. Eu tenho que me sentir incomodado com aquilo que para muita gente é cotidiano, é corriqueiro, né, é uma imagem na rua que já passa batido para a maioria das pessoas, mas aquilo tem que me incomodar, aquilo tem que me tocar, né. E à medida em que eu cultivo um pouco dessa inquietude, eu vou levar isso para o meu dia a dia profissional. E além disso, assistam televisão, ouçam rádio, né, leiam jornal. Isso tudo vai fazer com que você tenha mais condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Isso certamente vai fazer de você um bom jornalista, seja qual for a sua área de atuação. E aí E aí E aí